Música Olá pessoal, vamos conversar hoje sobre os gêmeos siameses ou xifópagos. Gêmeos siameses ou xifópagos é um tema que chama bastante a atenção das pessoas. São duas pessoas unidas, gêmeos monos e góticos, que foram formados na fase bilaminar, mais exatamente no final dessa fase, ali entre o décimo terceiro e décimo quinto dia, e são pessoas cujo disco embrionário bilaminar se separou parcialmente ou que após a sua separação voltou a ser unido. Esses gêmeos, então, são gêmeos unidos por alguma parte do corpo. Existem os mais diversos tipos de união. E vamos dar uma examinada melhor nesse assunto agora. Bem, quando nós falamos desses gêmeos, primeiramente é importante dizer que gêmeos siameses não são uma novidade. Aqui, por exemplo, eu tenho uma estátua primitiva que foi encontrada numa expedição arqueológica que mostra duas pessoas unidas aqui pela região do Tórax. Aqui, ao lado, eu tenho uma outra figura que representa um deus romano. Janus é o deus que representa o passado e o futuro, a visão do passado e a visão do futuro. Vocês podem ver que, na realidade, ele é representado por um gêmeo unido aqui pelo corpo, pela região do corpo, tendo duas cabeças. Bem, os gêmeos siameses são casos raros. É um caso a cada 49 mil a 189 mil nascimentos. Na imensa maioria dos casos, esses gêmeos morrem ainda no período fetal ou logo após nascerem. Mas o mais famoso dos gêmeos foram dois irmãos que nasceram em 1811 na cidade de Meklong, no antigo Sião, hoje Tailândia. Esses gêmeos eram unidos aqui pela região do Tórax, como vocês podem ver aqui numa ampliação dessa imagem. Bem, ainda quando crianças, eles foram descobertos por um empresário que, na época, era bastante comum. Você tinha uma série de circos que faziam apresentações de pessoas que tinham alguma má formação. Então, mulheres muito gordas, mulheres que tinham excesso de pelo corporal, homens também, homens muito altos, pessoas de baixa estatura, tudo que era diferente do padrão normal ia parar nesses circos e era vendido como atrações para as pessoas que pagavam ingresso para ir ver. Bem, então, esses dois irmãos lá da Tailândia, do antigo Sião, Eng e Chang, foram parar crianças ainda na Europa levadas por esse empresário. E lá permaneceram se apresentando em circos. Um dos empresários resolveu chamá-los de os irmãos siameses. E aí surgiu a denominação que a gente usa até hoje popularmente para os gêmeos chifópagos. Bem, Eng e Chang nunca foram bobos. Eles trabalharam para esses empresários na Europa, juntaram alguma grana e conseguiram se tornar seus próprios empresários. Da Europa, eles foram para os Estados Unidos e lá, após algum tempo, resolveram comprar, numa região rural da Carolina do Norte, lá nos Estados Unidos, uma terra e se tornaram fazendeiros. Eles acabaram cortejando lá na cidade, lá nas vizinhanças, duas irmãs, Abigail e Sarah Weitz, e acabaram se casando com essas moças, apesar da pressão contrária da família e da sociedade na região. Bem, eles casaram, construíram uma casa para cada irmã e passaram se revezando a cada três dias entre uma casa e outra. Bem, aparentemente, tudo deu certo, porque Eng teve um total de onze filhos e Chang, dez filhos. Criaram, portanto, uma família numerosa que hoje tem mais de mil e quinhentos descendentes vivos. Bem, após a morte, eles morreram, então, aos 63 anos, após a morte deles, finalmente foi realizada uma autópsia e foi observado, aqui nós temos os dois fígados, os fígados dos irmãos, foi observado que eles estavam unidos apenas por uma pequena região do fígado onde não passava qualquer vaso importante. Então, seria razoavelmente fácil a separação dos dois irmãos. No entanto, os médicos, na época, se recusaram, temendo pela vida dos dois irmãos. Então, esses são os irmãos Eng e Chang que eu gostaria de apresentar para vocês hoje. São os mais famosos gêmeos siameses de todos os tempos e acabaram dando nome aos gêmeos chifópagos, esses gêmeos unidos, uma raridade que nós temos aí em termos de formação de gêmeos. Bem, muito obrigado pela atenção, pessoal, e até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti